A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural abriu as inscrições para empreendedores rurais familiares interessados em participar da Expo Agroafubra e da Expo Direto Cotrijal em 2020. Para participar dos eventos, as agroindústrias devem integrar o Programa Estadual de Agroindústria Familiar, o PEAF. A Expo Direto Cotrijal ocorre de 2 a 6 de março em Namitok. A Expo Agroafubra será realizada de 18 a 21 de março na localidade de Rincão del Rey, em Rio Pardo. As inscrições podem ser feitas mediante preenchimento completo da ficha de inscrição online disponível em cada entidade, FETAG, EMATER e FETRAF. As inscrições vão até o dia 29 de novembro.